Oi pessoal, eu, Jarlane Lopes, estou passando por aqui para agradecer a TVU e parabenizar pelo projeto Festival Música em Domicílio. Muito bacana nesse momento de pandemia, que a gente está muito em casa, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar nossas obras. Então, parabéns e eu vou deixar vocês com uma canção minha que se chama Luz. Nesse momento, eu acho que a gente está precisando e muito, uma parceria minha com Claudemir Rastafari. Um beijo grande para vocês e aí com vocês agora, Luz! Muitas vezes sem querer, meu pensamento em você Por as minhas afastão Pedi um destino que era tão perto, mas eu me perdi no caminho iluminado Oh, oh, oh Quase certo escorrendo entre os dedos Que voltava e acendia Uma chama jamais vista Aqui chegou a Zé Maria Hoje eu ganhei o dia A paz, viagem, todas as alturas Alegria, brincadeira, coisa séria Muito dela atrás A velheta de menina ainda cai E muito mais Luz, essa luz Vem de dentro Dessa luz Se refaz, satisfaz Vem de Deus Eu só quero amar, amor Eu só quero amar, amor E muito mais Luz, essa luz Vem de dentro Essa luz Se refaz, satisfaz Vem de Deus Eu só quero amar, amor E muito mais Muitas vezes sem querer Meu pensamento em você Mas minha paixão Vem de um destino Que era tão perto Mas eu me perdi no caminho iluminado Oh, oh Quase certo escorrendo entre os dedos Que voltava e acendia Uma chama jamais vista Aqui chegou Ave Maria Hoje eu ganhei o dia A paz, viagem, todas as alturas A alegria, brincadeira, coisa séria Muito dela atrás A beleza de menina E ainda cai E muito mais Luz, essa luz Vem de dentro Essa luz Se refaz, satisfaz Vem de Deus Eu só quero amar, amor E muito mais Luz, essa luz Vem de dentro Vem de dentro Essa luz Essa luz Se refaz Satisfaz Vem de Deus Eu só quero amar, amor E muito mais Vamos lá Paz, 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 para Vem de dentro Paz, 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 para Vem de dentro Paz, paz, para Vem de dentro Iluminado Beijo a todos Quando não é a praia é o rio que estraia Quando não é a praia de aroa na pele se espalha Quando não é o sim este sim talvez o amortalha Na cantilha sofrida que a vida de um é do outro amortalha Quando não é a praia é o rio que estraia Quando não é a praia a garoa na pele se espalha Quando não é o sim este sim talvez o amortalha Na cantilha sofrida que a vida de um é do outro amortalha É deixar a guarda na pele se espalha E assim eu floresci Água do bebê Água do bebê, camarada Água do bebê 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 Cumprir novos protocolos de higiene e saúde É aprender a viver É deixar ela vai Na corrida se adecer Na imensidão de si Investir e pertencer E assim eu floresci E assim eu floresci Proteja-se Cuide de quem você ama E refloresça Depois que tudo isso passar Reflorescer E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alain Falcão e eu sou cantor e compositor aqui de Recife E eu estou aqui para além de mostrar uma música de minha autoria para vocês Isso também fala sobre um assunto muito importante A pandemia A importância de mantermos o distanciamento social O isolamento social Certo? E se tivermos a necessidade de sair de casa Então o uso da máscara Certo? Utilizem a máscara de forma correta Tá bom? A gente sabe que a situação ela requer muita atenção Cuidado Certo? E acima de tudo responsabilidade Tá bom? Eu vou cantar uma música agora O nome dessa música é Conectados E apesar do nome parecer algo que remeta a tecnologia As conexões As conexões virtuais Que a gente fala Eu falo sobre um outro tipo de conexão As conexões afetivas Certo? É uma homenagem aos amigos Tá bom? Vamos lá Conectados A gente já passou por tanta coisa A vida inteira tantos sentimentos Quem sabe livres de nossas vaidades Viramos vinho que melhorou com o tempo Incansáveis, firmes na batalha Comemoramos as nossas vitórias Também choramos nossas frustrações Fortalecemos a nossa união Que sim É inabalável É tão gratificante Saber que tem alguém Torcendo por você Mesmo que distantes Mesmo que distantes Estamos sempre juntos Em meus pensamentos Eu bem que me lembro Das nossas aventuras Também de quem Também de quem Já foi Mas está aqui Comigo Essa é pra vocês Amigos Mesmo que espalhados Estamos conectados Estamos conectados Estamos conectados É tão gratificante É tão gratificante Saber que tem alguém Quem Torcendo por você Em mim Mesmo que distantes Estamos sempre Sempre juntos em meus pensamentos Eu bem que me lembro das nossas aventuras Também de quem já foi, mas está aqui comigo Essa é pra vocês, amigos, mesmo que espalhados Estamos conectados, estamos conectados Oi pessoal da TV Universitária, o público que assiste a TV Universitária Eu sou Ícaro Água, sou pernambucano E a gente está aqui hoje pra ajudar vocês um pouco A passar melhor esse tempo em casa A acalmar a cabeça, ocupar vocês com música Esse momento tem sido importante pra gente melhorar Aprender a viver melhor e ajudar a viver melhor Vamos lá Oi, tudo bom? Meu nome é Alberto, sou músico, sou produtor E vamos tocar a música Não curva e se respire calmo Ter a continuação Seu desejo de viver a vida Alma dentro No melhor pedaço do Brasil Suspense De tanto esperar Por um rio A gente se entende E vira um curso Uma curva Que começa e termina No passado do meu Povo Que não foi nada fácil De um pro outro A água pelo céu A água pelo chão Do mar até o rio Do rio até o mar Eu sou o caminho Até você Até mim Você é o caminho Tua face Foz deságua Chovendo água No meu rio Chorando água No teu mar Meu rosto Meu gosto Com o suor do meu trabalho E o suor do seu trabalho O mar é enche E o rio E o rio transborda De um pro outro A água pelo céu A água pelo chão Do mar até o rio Do rio até o mar Eu sou o caminho Até você Até mim Você é O caminho 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 Oi gente Meu nome é Júlio Moraes Compositor Cantor E estou curtindo demais Poder estar aqui Participando do festival Música em Domicílio Da TVU Eu acho massa Poder mostrar um pouquinho Do meu trabalho Numa iniciativa como essa Ainda que virtual Mas por enquanto É o jeito que dá Então Eu me divirto um pouquinho daqui Espero que vocês se divirtam Um pouquinho daí E assim a gente segue Se cuidando Como pode Não é isso? Então Essa música que vocês vão conhecer agora Se chama Quando Assim E é uma parceria minha Com um grande amigo Chamado Diogo Andrade A gente compôs essa música agora Durante a quarentena E esse vídeo Que vocês vão ver dela Faz parte de uma série Que eu também comecei a criar Durante o isolamento E venho postando Nas minhas redes Mais especificamente No Instagram E também no Youtube Então Quem quiser conhecer um pouquinho mais É só dar esse pulinho virtual Lá no Arroba Júlio Moraes Segue E acompanha lá as novidades Então Sem mais arrudeio Eu queria só agradecer A Clara E a TVU Pelo convite E vamos pra música Quando for se deitar Saiba meu amor A saudade é o ar Onde agora estou E se teu corpo reclamar Pintar meu nome no colchão Se tua garganta apertar No meio dessa solidão Saber então somos iguais Pra trás o que passou Nós somos mais O teu cheiro O teu cheiro se não for Amor é sonho bom Venha ser meu cobertor Cada noite até o fim E aí a vida mais real Fantasiando quando assim Quisermos nosso carnaval No meio de um tempo ruim Explica o que não tem razão Capaz de ser um imã coração E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh gente, já chegaram, olha, depois eu vou contar uma história dessa daqui, é outro dia, hoje eu vou perguntar um negócio pra vocês, pra tu, pra tu aí mesmo, olha. Tu tem medo de assombração, e tu, tem medo de assombração, por a história que eu vou contar hoje, é uma história da assombração, quem me contou essa história, foi um amigo meu, e ele viveu, ele próprio viveu essa história, num lugar chamado Floresta dos Navios. É uma cidade, lá, Paz Quebrada, aqui do sertão, né, Floresta dos Navios. Foi, ele me contou, que nessa cidade, nasceu uma menina, de nome Rita, via de uma família, até uma família abastada, uma família que tinha dinheiro, né, que tinha uma esposa. Bom, eu sei que essa menina nasceu, só que ela nasceu com uns problemas, assim, no juízo, né, na cachola, ela não batia muito bem da bola. A família ficou assim, toda desgostosa, toda, assim, né, com a menina, que ela era minha, meio atrapalhada, né, na vida dela, e escondiu a menina, e separava. Eu sei o seguinte, que essa menina, num belo dia, assim, que as pessoas começaram a perceber, a menina tinha simplesmente sumido. Ninguém sabia mais dessa menina. Essa menina começou, inclusive, depois, assim, de sumir, se a ser chamada de Rita Baer. Eu não sei por que Rita Baer, mas era Rita Baer, né, e sumir daí, ninguém sabia mais de Rita Baer. Mas, de vez em quando, era um, era outro, era uma pessoa que dizia, eita, eu vi Rita Baer, eu vim andando de noite e encontrei Rita Baer. Do mesmo jeito, que diziam que Rita Baer, aparecia Rita Baer, sumir. Era, na cidade, era comum, assim, as mães, né, as mães de família, dos meninos pequenos, da cidade, lá, quando queria, que os meninos viessem, entrassem, pra dentro de casa, né, já tava de tarde, de noite, já, e os meninos brincando, indo pelas ruas, a mãe dizia, Menino, vem pra dentro de casa, menino, se não o Rita Baer vai te pegar. Ah, menino, vem pra dentro de casa, não demorava mais nenhum, tudo com medo de Rita Baer. Bastava dizer, a mãe queria, que a menina, né, tava lá, passou da hora de tomar os banho pra passear quieto, pra dormir. A mãe dizia, Menina, vá tomar banho, se não o Rita Baer vai te pegar, ela não gosta de menina suja, né, a menina. Coria pro banheiro, pra tomar logo seus banhos lá de cunha e se limpar pro carro de rir da parede. Bom, será a história, né? Que acontecia nessa cidade de floresta. Eu sei que esse meu amigo me contou que num pé do dia ele vinha andando pela rua. Tinha ninguém na rua, já tava meio tarde da noite. Ele vinha por ali caminhando, voltando pra casa. De repente ele sentiu uns calafrios, uma coisa esquisita. E que ele olhou pra trás, rir da parede, no encalço dele. Aí ele não teve dúvida, né? Danou-se a correr. E correr, 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 correr. Mas ele corria tanto, corria tanto. Corria tão ligeiro que os pés, né? Começa a bater na bunda do trampo, que o caba corre, né? Ele corre, entrou num beco, rir da parede atrás, entrou por outro, rir da parede atrás. E rir da parede ali, no encalço dele, ele correndo, correndo, correndo. De repente ele lembrou-se que a casa mais perto dele chegar, era a casa do avô. Aí ele quebrou numa rua assim, correndo, correndo. Olhou rir da parede atrás. Chegou na capa, deu um pinote assim, que ele nem sabe. Era um muro alto, mas ele deu um pinote assim, ó. Por cima do muro, já caiu lá dentro, subiu umas escadas. E ficou lá, em cima, assim, olhando. E da parede, veio e vindo. Parou. Bem de frente, assim, da casa dele, né? Vinha ela e ficou ali, abuticado com os olhos assim, pra riba dele. Aí ele, meu Deus do céu, fechou os olhos assim, de medo. Quando olhou de novo, e trabalha, tenha sumido. Do mesmo jeito que ela parece, vinda nas poeiras da rua, né? Nas fumaças da vida, ela também sumiu. Aí ele respirou fundo. E recobrou, assim, o fúmulo, né? E respirou. Quando abriu os olhos, e trabalha de novo. Dessa vez, assim, olha. Dançando. Com os braços abertos, assim. Os braços pareciam duas asas. E ela lá, assim, olha. Com os braços, assim, flutuando. Dançando. Um vestido bem grande, assim, colorido. Que ia até os tórmulos dela, assim, grandão, assim. E ela flutuando no chapéu, quebrado, assim, na testa. E ela lá, flutuando ele, parado, né? Não conseguia dizer nada. Não conseguia quase nem respirar. Aí ela, de repente, parou, assim. Olhou pra ele. E disse... Tais com medo de eu. Tais com medo da morte. Rapaz, olha, seu cabra. Se o cabra fica pensando na morte, antes dela chegar, já tá morta. Se o cabra não tem nervo, que crie nervo. Porque a vida é essa. É brincar. É dançar. É namorar. É ter uma arte. Qualquer arte que ser. Sumiu-se. E trabalha. Aí... Depois ela voltou. E diz... Agora, olha. Se o cabra for meio broconhão, e não tiver arte nenhuma, já tá morto. E se sumiu-se. Esse, meu amigo, depois dessa história, a arte dele começou a ser, tão bem, igual a minha, contar a história. E você, qual é a sua arte? czy... O que é que você se fez?